Aquelas pétalas de rosa que você me deu Nas velhas páginas de um livro foram colocadas Com elas começamos junto o nosso romance Recendo como testemunha a noite estrelada Tirando da linda roceira uma flor mimosa Retando-me como presente a mais encarnada Com beijo confirmamos juras do nosso amor Sentia no seu coração externa as vasaladas E hoje com melancolia tristeza infinita Chorando reabri então o livro do passado E nele encontrei as pétalas amareladas Olhando e enxuguei meus santos amargurados Por checa que ainda conserva o antigo perfume Saudade que deixou meu peito e o coração magoado As pétalas já estão mortas não revivem mais E elas fazem me lembrar que já foi desprezado As nossas vidas foi um barco sem navegador Um sonho que nunca chegou a ser realidade Eu sei que esqueceu a jura e também de mim Meu presente que um dia foi me ofertado Relíquia guardo com carinho por recordação Que há tempo conservo comigo com todo o cuidado Mensagem que ficou gravada para que um dia Por mim o nosso antigo amor será sempre lembrado E num sonho que se você for normal E num sonho que você for mental Acessionária para que um dia o dia E num sonho que precisa segunda